Eu tenho que fazer três rounds de três com capacete, luva e canaleira. Obrigado. Eu estou muito feliz pelo Mike. O Mike é um ótimo exemplo para mim. Porque quando ele lutou, ele lutou no setembro, e no setembro nós vamos continuar a treinamento. Lembra? Ele pegou seus filhos na escola. Isso é um ótimo exemplo. Ele representa toda a boa energia que você pode ver. Ele é um bom treinador, um bom treinador, um bom treinador. Então, hoje é o seu dia. Eu quero encorajar vocês também. Esses dois, eles são modelos para mim. Então, quando eu olho para eles, eu dou todo o meu coração, alma e mente em treinamento. Porque quando eu olho para eles, eu vejo guerreiros. Eu vejo pessoas que são interessantes em lutar. E isso é o que eu faço no meu treinamento. Eu estou apaixonado por isso. Eu vou entrar e faço isso para o melhor do meu coração, habilidade e alma. Então, façam a mesma coisa. E tudo vai funcionar. Você vai. Boa palavra. Boa palavra. Boa palavra. Boa palavra. Eu só vou mostrar para vocês coisas boas, coisas que colocam em sua vida e salvar muita gente. Nós salvamos muita gente, talvez nós, a arte marcial nos salvou, porque você nunca sabe. O Brasil é difícil, você nunca sabe. A arte marcial colocou a gente em disciplina, em respeito. Nós estamos aqui hoje para... Nós vivemos no caminho certo. No caminho certo, exatamente. Boas pessoas colocam a gente no caminho certo. E, espero que vocês possam ajudar a vocês a colocar uma boa energia no seu treinamento, Algumas técnicas e isso é grande. São Jorge Léga. Como é que você está? E você está! Passe. 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 Vamos lá. Quando você vem aqui como uma roca, eu não vi uma roca, eu vi uma diamante aqui. E você quer fazer uma diamante. A única coisa que eu te envio é treinamento, eu não quero nada, só treinamento. Porque eu quero fazer o meu melhor, o meu mestre me mostrou, eu quero passar para você. É isso que eu quero. Sempre eu fico emocionante quando eu tenho um belt de test, porque eu vim para o dia para tentar mostrar o meu melhor para o meu mestre. E para ver, você sabe, quando eu tento fazer um movimento, eu pensei, oh, isso foi um bom movimento. Isso me fez sentir bom, porque eu pensei, oh, tudo o pior que eu fiz, isso vale para mim. Eu estou tão feliz e orgulho de todos vocês. Eu estou tão feliz e orgulho de todos vocês. Eu estou tão feliz e orgulho de todos vocês. Eu estou tão feliz e orgulho de todos vocês. Eu estou tão feliz e orgulho de todos vocês. Eu estou 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 feliz e orgulho de todos vocês. Tchau.